Olá, tudo bem com vocês? Vamos para o próximo tema. Eu vou falar de uma classe de pessoas que infelizmente sofrem preconceitos e não deveria acontecer isso, porque todos nós somos seres humanos. Eu vou falar do público LGBTQIA+. Vamos lá, vou explicar um por um. O L significa lésbicas, o G significa gays, o B significa bissexuais, o T significa transexuais. A letra Q significa queer, um exemplo, as drag queens. A letra I significa intersexo, que está entre o feminino e o masculino. A letra A significa assexual. São as pessoas que não se interessam por nenhum tipo de pessoa, certo? Não se interessa por nenhum tipo de pessoa. E tem um sinal de mais, porque aí entram os pansexuais. Os pansexuais sem ter atração por qualquer tipo de pessoa. Então, gente, o que eu estou querendo gravar esse vídeo, que todas as pessoas sejam respeitadas, porque todos nós somos seres humanos, independentemente da opção sexual, entenderam? Não pode ter discriminação, não pode ter preconceito, entenderam? Isso é uma coisa besta. A gente tem que ver as pessoas pela inteligência e não pela opção sexual, entenderam? E eu queria fazer referência a um livro que se chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Um livro muito importante para vocês lerem, para vocês entenderem melhor isso. Entenderam? Então, esse é o vídeo de agora, tá, gente? Respeito, acima de tudo, tá? Para qualquer tipo de pessoa, tá? Todos somos seres humanos, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no botão joinha, cliquem no botão inscreva-se, e espalhem esse vídeo para os seus amigos, para que eles assistam esse vídeo, se inscrevam no meu canal, e façam meu canal crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.